A MA034 recebeu um grande fluxo de veículos na tarde dessa terça-feira. Muita gente que viajou estava retornando para casa, depois das festividades de final de ano. Mas outros preferiram o Parque Balneário Veneza. O Espaço Kids estava repleto de crianças. Enquanto uns tomavam banho, outros passeavam em carrinhos ao redor. Ou seja, muitas famílias escolheram uma opção de lazer para passar o primeiro dia do ano. É uma boa diversão, bons atrativos que temos aqui para se distrair, para brincar com as crianças. Eu estou aqui com as minhas irmãs e primos. E aqui a piscina, a gente pode deixar as crianças à vontade enquanto a gente se diverte. Tem aqui o lago, tem muitas opções para a gente. E é uma distração muito boa, que a gente pode se relaxar e aproveitar esse ano novo. A administração do parque destacou a mobilização dos órgãos públicos que ajudaram na manutenção da tranquilidade oferecida aos caxienses e visitantes. Já estava programado esse público. Graças a Deus, hoje nós tivemos um dia fantástico. Porque nós tivemos uma boa distribuição de forças aqui, né? A polícia militar, o GAF, que são os bombeiros civis, a guarda municipal, o trânsito. Então a gente conseguiu fazer um trabalho de dissipação muito bom. Os bares e o lago do Balneário também receberam caxienses e turistas que foram com suas famílias aproveitar tanto a sociabilidade do local quanto a lama medicinal e momentos de descontração e brincadeiras. Alguns já haviam passado da conta, mas outros queriam mesmo era ficar dentro da água. Ah, aqui é um espaço que é maravilhoso aqui, é maravilhoso. E sempre que vem faz uso da lama medicinal também? Com certeza, todas as vezes que eu venho eu faço. A família da minha esposa mora aqui, então a gente veio passar o final de ano com a família. É a segunda vez que eu venho aqui, aí eu já conhecia. O espaço aqui é bom mesmo? É um lugar bom para passar, agradável, ficar com a família, divertido.